Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos a Star Sector, mais uma vez aqui no canal do Marka, mais pra ter vocês comigo. Vamos lá galera, muita coisa pra contar aqui pra vocês. Primeiramente, Star Sector recebeu um balde de updates aí do desenvolvedor, então tem muita coisa nova aqui pra mostrar pra vocês, conteúdo endgame, novas naves, novas armas, tem muita coisa mesmo, tá? Então fica ligado. E a outra coisa é que finalmente estou de volta, né? Eu tinha me afastado aí algum tempo pra o nascimento do meu segundo filho, meu segundo filho agora está com dois meses e eu vou tentar retomar devagarzinho aqui. Então se você gosta de Star Sector, já desce, deixa aquele like, dá aquele apoio aí pra gente voltar devagarzinho. Deixa aqui nos comentários também o que você gostaria de ver novamente aqui no canal, o que você quer ver de jogos novos. Deixa aí, porque provavelmente eu vou pegar da lista que vocês deixarem, tá certo? Vamos lá galera, vamos começar uma nova jogatina. Vou desmarcar essa opção, vou pegar esse portuguete aqui. Eu serei conhecido na galáxia como Ser Waka. Vamos numa galáxia aqui mista, né? No Sector Age. E vamos também num planeta, num setor aqui de tamanho normal, que vai dar muito bom pra gente. E nosso Start, nós vamos começar com a Apogi. A Apogi é muito melhor aqui pra começar, porque isso vai nos ajudar a ter um Start mais rápido. Aqui é o Waka, nós vamos escolher uma das habilidades dele. E a habilidade que eu gostaria de colocar aqui, cara, eu poderia pegar uma habilidade de combate, pra ser muito sincero, tá? Essa de manobrabilidade e top speed, por exemplo, isso aqui é muito insano, principalmente pra Apogi, tá certo, pessoal? Mas eu vou pegar essa aqui que me dá mais capacidade de carga. Eu gosto mais um pouquinho de capacidade de carga no início do que exatamente o de habilidades de combate, tá certo? Vamos começar a jogatina dessa forma e vamos que vamos. Se você está caindo aqui de paraquedas e não conhece Star Sector, Star Sector é uma espécie de Mountain Blade no espaço. Repara, essa aqui é a minha frota, isso aqui são minhas naves, essa aqui é a nave que eu piloto. E nós somos jogados num espaço onde existem várias facções. Cada facção tem o seu tipo de arma, o seu tipo de nave. Tem coisas ali que eles querem fazer mais interesses, menos interesses. Algumas facções são, digamos ali, maléficas. Tem facções de piratas, dos lunáticos, da igreja. Tem diversas facções. E o principal ponto aqui é, a galáxia, ela é, vamos dizer assim, povoada aqui no interior dela. Os espaços ao redor não são povoados. Você pode colonizar planetas, você pode fundar a sua facção, você pode fazer um monte de coisa aqui. O ponto é, cada uma dessas outras facções, elas podem te ver de uma maneira melhor ou pior, depende da sua reputação que você tem com ela. Aí, para subir essa reputação ou para piorar, depende da missão que você faz, depende se você está destruindo naves delas ou não, se você está fazendo coisas erradas dentro do setor delas ou não, enfim, tem muita coisa. E no meio disso tudo tem a economia. Tudo aqui dentro do jogo gira em torno da economia dos produtos e tudo mais que tem no espaço. Cara, é muito interessante o jogo, tá? Vamos começar, eu vou primeiramente aqui para esse planeta aqui, em Chicomostec, justamente para comprar suprimentos, tá galera? A gente vai precisar carregar um pouquinho de suprimento aqui e lá é o lugar que o suprimento é mais barato no início da jogatina. Vocês vão reparar, eu vou fazer um jump agora por hyperspace. Quando eu estou no hyperspace, eu começo a gastar combustível, tá vendo aqui galera? Então eu vou começar a gastar combustível. E além disso, eu tenho um suprimento que eu gasto diariamente, 1.3 por dia. Se eu apertar F1 aqui, vocês vão ver que é de chip maintenance basicamente o que eu estou gastando. Então, isso aqui eu vou gastar e é o que eu vou lá comprar naquele lugar porque eu sei que é mais barato. Depois eu vou em outro lugar comprar combustível e aí sim nós vamos sair para fazer missão, tá? Bem importante eu dizer aqui para vocês, eu estou utilizando dois mods. Um dos mods, ele me permite fazer esse zoom maior assim, que provavelmente você não vai fazer no seu jogo base. Vou deixar o link na descrição para quem se interessar por um jogo por acaso, tá pessoal? O link está aí. Então, esse zoom aqui é por causa de um mod. E um outro mod que aumenta a velocidade. Oh, crap. Não prestei atenção, eu estava conversando com vocês, um pirata veio e me interceptou aqui. Então, move to gauge. Vamos começar aqui já nossa brincadeira destruindo piratas, né? Vou colocar todo mundo para me proteger por enquanto. Vamos ver se eu ainda sei pilotar aqui, galera. Já vamos começar com a ação aqui, né? Eu não vou colocar mais rápido por enquanto, não, galera? Porque eu, sinceramente, não sei se minha capacidade de pilotagem aqui está em dia. Cara, essa nave é uma nave dura, tá? É uma nave dura. Uma nave bem dura. Vamos ver se a gente consegue parar ela aqui. Enquanto eu estou conseguindo tancar bem. Minha nave distraiu bem ela. Já está batendo na armadura dela. Está fazendo um estrago aqui. Cara, ela está tancando tudo, né? Uau! Ela realmente está tancando tudo aqui. Não tem problema, meu irmão. Eu tenho que dar uma arrepoada aqui para tirar o fluxo, porque a coisa está feia, galera. Vou tentar destruir essa aqui agora. Pelo menos fazer ela se afastar. Aparentemente, ela não vai se afastar. Tá, deixa eu tirar o fluxo. Vou eliminar o fluxo aqui, porque senão minha nave fica fora de combate quando ela sobrecarrega. Consegui destruir isso aqui. Essa primeira arma que eu começo é uma arma muito ruimzinha, galera. Muito ruimzinha mesmo, tá? Muito ruimzinha. Ok. Eles também não estão com armas maravilhosas, não. Nosso primeiro combate a gente já está fazendo um belo estrago aqui neles. Vou dar um zoom aqui para vocês repararem, galera. A gente vai desativando a arma, vai quebrando a armadura. Está fazendo um monte de tranqueira aqui. Essa arma é muito fraca. Esse cara está tomando bastante dano, mesmo assim ele não se importa. Esse cara tem muita armadura, tá? Essa é a dificuldade de lidar com ele. Eu vou afastar aqui um pouquinho para tirar o fluxo, ok? Fluxo eliminado. Acho que na próxima vez aqui que a gente começar a brigar com ele, ele não vai aguentar a pancada agora não. Ele realmente não vai aguentar a pancada, eu acho. Eu espero. Vamos ver aqui. Por enquanto ele está tancando tudo com uma certa tranquilidade até. Ele já está com toda a lateral dele destruída. O cara realmente não se importa de tomar tiro aqui, rapaz. O tiro aqui não faz quase nada com a armadura dele. Esse é o problema de não ter armas boas contra a armadura, tá? Provavelmente a gente vai enfrentar bastante gente aqui que é forte. Aqui tem bastante armadura, então tem que ficar ligado nisso. Sobrecarregou. Não se importa. Nem um pouco, Deus de passagem. Está com o fluxo lá no alto ainda. Ok, ok. Estou destruindo ele aqui. Cara, eu estou com o meu fluxo um pouco alto também. Deixa eu tirar o meu shield aqui, que é o principal causador de fluxo. Subiu o shield de novo. Coisa está ficando feia. O cara segue tomando tiro. Está tomando muito tiro. Tá, eu vou dar um desengage aqui e recuperar fluxo rapidinho. Ventilar aqui para recuperar fluxo. Ouch! Tomei um míssil na cara. Não foi bom. Ok, destruído com sucesso. Agora é só pegar as naves menores, né? Vou pegar essas naves menores aqui. As naves menores não vão dar problema. Cara, aquela nave ali, se eu puder recuperar ela, eu vou pegar ela. Porque é uma nave que dá muito poder de combate, né? Dá muito poder de combate. Ok. Conseguimos parar esses piratas aqui. Tá certo? Sobrevivemos, galera. A nossa, o primeiro engage aqui. Será que eu consigo pegar ela? Cara, é o pior que eu consigo. Como que ela está? Passport, shield e glitched sensor array. Cara, eu quero... Ah, eu preciso de story points para pegar ela. Não, então, sorry. Não vai rolar. Poderia pegar essa outra aqui. Não, não, não. Vamos assim mesmo. Tá ótimo. Vamos pegar todas essas armas aqui. E vamos que vamos, tá? Vamos continuar lá. Bom que a gente já ganhou um pouco de grana aqui também. Muito bom, tá? Vamos lá, galera. Vamos chegando aqui no outro planeta. E vamos comprar nossos supplies. Deixa eu reparar todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que me interessa. Aparentemente, não. Não tem. Mas tem suprimento. Tem dois tipos de mercado dentro do jogo, tá, galera? O mercado aberto e o mercado negro. Qual que é a diferença? No mercado aberto, se você reparar ali no canto esquerdo, eu estou pagando tarifas. Você sempre vai ser tarifado no mercado aberto. No mercado negro, você não é tarifado, né? Então, aqui nós vamos utilizar o mercado negro por enquanto, tá? Essas armas aqui, nenhuma me interessa exatamente. Vamos comprar aqui um pouco de supply. Eu vou comprar aqui uns 400 supplies. Eu acho que é suficiente para a gente brincar. Talvez um pouco mais, porque a gente gastou um pouco ali. 450 supplies. Acho que isso aqui tá ok. Já dá para a gente brincar. Eu preciso reabastecer também. Deixa eu só ver aqui, galera, se tem alguma arma mais interessante aqui para a gente pegar. Mas eu acho que não vai ter. É, realmente não tem. Aqui eu tenho... Eu tenho sabots aqui. Seria interessante pegar sabots. Tá? Eu acho que eu vou pegar sabots aqui, tá? Porque é small, não é? É, exato. Vou pegar sabots aqui, que eu acho que dá bom. Sabots é muito bom contra... Contra... Contra escudo. Então, vai valer a pena pegar ele aqui. Ok? Aqui que eu tinha para fazer era só isso. Vamos... Cara, deixa eu ir no outro planeta aqui. Aliás, vamos... Pegar combust... Vamos aqui em High Brasil, na verdade. E eu quero vir aqui em Eco Breeze, porque eu quero trocar a minha arma principal, galera. Porque senão a gente vai ficar sofrendo muito com aquela arma ali, tá? Não vai dar bom, não. Vamos lá. Ó, de cara aqui, nós já temos High Intensity Laser. E eu tenho principalmente aqui esse Squall aqui. Tá vendo, galera? São boas armas, na verdade, tá? São armas ok para o nosso início aqui. Mas, por enquanto, eu vou pegar só o Squall. Ele já vai me dar uma segurada aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos pegar esse Squall. Quanto que ele custa? 4,800? Tá ok. Bota ele aí. Por enquanto, tá ok. Deixa eu dar um Alt Assign aqui. O Squall tá certo. Esse cara aqui... Tá. Você, eu quero aqui. E aqui eu quero você. Exato. E você vem pra cá, certo? Certo? Mas você pode ser automático. Esses dois caras podem vir pra cá também automatizados. Esse cara aqui também é automatizado. Só quero controlar a minha arma principal e o Squall. Perfeito? Perfeito. Ok. Vamos lá. Tranquilo. Eu ainda vou no outro planeta aqui pra tentar trocar a minha arma principal pra uma coisa melhor. Ali tem um High Intensity Laser. Ele é bom. Mas eu queria uma coisa melhor, galera. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. Vamos ver no Black Market. Eu vou no Black Market. Tá. Só tem... Opa! Tem Phase Lancer aqui. Será? Tá. Não tem nada maravilhoso aqui. Eu só vou ter High Intensity Laser mesmo, galera. Tá bom. Iris, olha iris. Vamos refitar aqui com o High Intensity Laser. Que é esse cara aqui, ó. Nunca arma aqui que a gente vai ter de decente. Vou pegar ele. Só que em compensação, eu posso ter aqui também o Heavy Blaster. E o Heavy Blaster, ele me ajuda justamente a destruir outras... Isso aqui, quanto de fluxo por segundo? 720? Isso aqui é 174. Phase Lancer. Será que a Phase Lancer é melhor nesse caso, ok? Vamos tentar ir de Phase Lancer, galera. E aqui a gente vai ir de Ion Cannon. Então, isso aqui vai me ajudar a destruir... Ah, vamos de Laser Tático pra manter uma pressão. Acho que isso aqui tá ok. Vou tirar esse Accelerate Shields pra eu ter mais capacitores aqui. Tá ótimo. A Phase Lancer aqui tá automática. Deixa eu ver. Você tá... O High Intensity Laser tá aqui. A Phase Lancer tá automática. Acho que isso aqui tá ok. Vou confirmar. Dá pra gente lutar desse jeito e começar a cumprir nossas primeiras missões aqui, galera. Então, qual que é o ponto agora? O ponto é o seguinte. Nós vamos olhar aqui no quadro de missões. E tem vários tipos de missões dentro do jogo. Um deles, por exemplo, é de destruir coisas. Nós poderíamos vir pegar essa missão aqui e depois pegar essa aqui. Na real, me parece uma boa. Tá. Deixa eu marcar isso aqui. E depois a gente desce e marca essa bounty aqui. Me parece as melhores opções. Que daí eu saio, faço duas bounties e volto. Vamos ver se tem alguma coisa de exploração pra cá. Não me parece. Eu tenho exploração lá pra cima. E uma outra de exploração pro outro canto que não me interessa. Ok, galera. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui primeiro, então. Você está escondido num Buried Bombarded World. Num planeta bombardeado e desértico. E você está num Penelope Star System. Mas não está falando em qual tipo de estrela. Ah. Ah, não. Com certeza você está aqui, né? Tá. Beleza. Vamos pra lá, então, galera. Vamos pra lá. Vamos pegar aquele cara. Nossa primeira bountie. Vou juntar uma grana aqui. Eu tenho uma certa estratégia aqui em mente. Vamos ver se vai dar, galera. Galera, eu estava chegando aqui e daí surgiu uma nova missão aqui do lado, tá vendo? Eu vou aceitar ela. Os dependentes estão me pagando pra eu fazer um scan aqui em um planeta. Eu vou aceitar ela. A gente vai fazer ela depois, tá? Mas, por enquanto, nós vamos simplesmente fazer as nossas bounties de 45 e 48 dias mesmo. Vamos atrás desse cara aqui por enquanto, tá? Uma coisa que eu tive que fazer, eu tive que ir lá abastecer. Eu tinha esquecido de pegar o abastecimento, tá? Pegar combustível. Então, a gente pegou aqui. Vai dar bom agora. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver se a gente já vai cair aqui. Vamos ver aqui qual que era. Era Barren Bombard World, ok? Barren Bombard World. Vamos ver qual que está, galera. Isso aqui é um planeta deserto. Gás. Barren World. Isso aqui é um planeta tóxico. E tem alguma coisa. Uma estação aqui, inclusive. Aqui tem um gás giant. E aqui tem dois Barren Bombard World. Provavelmente esses caras vão estar aqui, tá, galera? Vamos lá, rapidinho. A gente até poderia explorar esse lugar aqui, mas eu não tenho muito tempo pra cumprir as outras missões. Principalmente a bounty lá de baixo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Esse cara aqui provavelmente é o cara que a gente quer. A gente tá procurando, tá? Eu usei aquele ali sem querer. Completamente sem querer. Eu vou estragando um pouco o meu Redness aí. Mas tá tudo bem. Vamos lá, galera. A gente tá muito bem agora de arma, na minha opinião. Nossa arma, inclusive, é muito boa pra lidar com naves pequenas, tá? E ela lida a uma bela distância com as naves pequenas, tá? Primeira nave lidada com o sucesso. Ok. Vamos lá, essa aqui agora. Ah. Estou conseguindo manter. Rai em cima. Vamos lá. Vamos pegar essas naves menores aqui. Ok, ok. A manobrabilidade aqui não é das melhores, né? Ok. Mais uma destruída com sucesso. Vamos lá pegar aquela ali agora. Perfeito. Ok. A gente tá mantendo a pressão de laser. Cara, se a gente pegar naves com muita armadura, a gente não vai conseguir fazer verão, não, cara. Não iremos conseguir fazer verão, não. Mas, por enquanto, é o que tem, né? A gente vai de laser mesmo, bota. Ok. Ok. Mantive a pressão nesses caras. Deixa eu soltar esses mísseis aqui. Vai fazer um estrago. Ok. Agora, você. Vamos lá. Perfeito. Pelo menos a gente consegue atirar de bem longe, tá vendo? Dá pra ir mantendo distância. Dá pra ir atacando. Por enquanto, super tranquilo. Bounty realizada com sucesso, né? Definitivamente não queremos ir pro Recover aqui. Não vale a pena. Pega essa tranqueira aí. Tá ótimo. E vamos aproveitar e fazer survey nesses planetas aqui. Pra ver se a gente acha ruínas. Tá. Não achamos. Vamos pra próxima bounty, pessoal. A nossa bounty aqui, essa aqui, tava aqui embaixo. Ele está num volcanic world. Embate a constellation. Binary star. Tá. Deve ser nessa zeta aqui, né? Não. Binary star tem que ser aqui, com certeza. Ok. Vamos pra lá. A gente já acha esse cara aqui embaixo. Eu acho que esse cara aqui faz parte da bounty aqui. Quase certeza. Let's go, galera. Tamo chegando aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos descer aqui. Ele tá perto de um volcanic world. Tá de olho nisso. Ops. Apertei o botão errado. Nós temos um volcanic world desse lado. E tem outro desse lado. Aquele ali, aparentemente, é o que eu tenho que escanear, inclusive. Nem tava me lembrando disso. Mas eu tinha pego a missão de escanear o volcanic world. Vamos lá nele. Vamos ver o que a gente acha aqui. Vamos com cuidado também, pra não ser surpreendido. Aqui seria ruim. Tá. Seria bem ruim. Vamos lá. Então, aqui tem um planeta vulcânico. Tem alguma coisa ali perto. Enquanto, tranquilo. Vamos fazer o survey nele. Fiz o survey. Pegamos o dinheiro. Tá ótimo. Vamos no outro volcanic world, aqui embaixo. Provavelmente a nossa bounty estará lá. Tá. Vamos ver se a gente acha ela aqui. Let's go. Cadê? Ok. Nossa bounty realmente está aqui, tá vendo? De cara com ele aqui. Tá. Isso aqui é um conjunto de nave muito mais poderoso, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Pode ser que dê bem ruim. Da deploy em todo mundo. Vocês me protejam. E vamos jogar aqui na maciota, tá? Vamos jogar aqui na maciota. Vamos tentar destruir essas naves menores. Essas minhas naves menores é bem importante. Ok. Essa aqui a gente consegue destruir com certa facilidade também. Ela não tem escudo. Mas costuma ter pelo menos. Ok. E agora vamos segurar aquele cara ali. Pra que ele não destrua a nossa nave menor, tá? A gente está colocando pressão. Já deu ruim, né? O laserzinho destruiu ele. Vamos com o laser aqui também. Sem chance desse cara segurar. Ainda estou com a face lencer aqui que é muito boa contra naves menores. Se o cara encostar perto de mim, ele vai tomar a face lencer na cara. E aí já era, tá? Beleza, galera. Mais uma bounty aqui conquistada com sucesso. Eu não vou recuperar nave nenhuma aqui. Não vale a pena. Vou pegar toda essa tranqueira aqui. Está ótimo. Perfeito. Aqui nesse Volcanic World. Já fazer um survey nele. Nada demais, né? Tranquilo. Galera, eu vou aproveitar e eu vou explorar todos esses planetas aqui, tá? Por quê? Porque pode ser que a gente ache coisas interessantes. Então vou fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Galera, eu não tinha reparado, mas nós evoluímos aqui, tá? Então vou aproveitar esse ponto e pegar esse aqui, que vai diminuir a quantidade, vai aumentar a quantidade de recursos que eu pego quando eu faço Savage, quando nós encontrarmos debris, quando nós encontrarmos ali minas, estações de minério, coisas desse tipo, tá? Então vou fazer isso aqui. Aparentemente esse sistema não tem mais nada, se bem que tem esse cara aqui que eu ainda não pesquisei, né? Vamos lá nele. Eu só achei uma situação bem pirata aqui, uma base pirata e tudo mais. Vamos lá. Beleza, pessoal. O sistema todo pesquisado, tá vendo? Todo mundo tá com um X aqui em cima, quer dizer que eu pesquisei em todos eles. Realmente não achei nada interessante, tá? O que eu quero fazer agora? Acho que tinha uma outra bounty aqui pra baixo, ou não? Talvez não tinha. A exploração eu acabei fazendo. Agora... É, realmente não tem não. Ok. Então, dado essa situação, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar aqui pra Aslan. Vamos aqui nesse lugar. Com o dinheiro que nós temos, dá pra comprar uma nave gigante de carga, tá? Se eu achar essa nave, nós vamos comprar ela, justamente pra não ter que ficar voltando lá no centro toda hora pra reabastecer, tá? Então vamos lá. Pessoal, olha que maravilha. Atlas. É exatamente essa nave aqui que a gente precisa, tá? Então eu quero comprar uma nave dessa. Vamos comprar ela. Essa nave aqui, ela vai aumentar muito a nossa capacidade de cargo. Se você reparar aqui, nós temos 1.177 de capacidade agora. Eu vou comprar uma. Já foi pra 3 mil. Dá pra aumentar ainda mais, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Olha só. Eu quero... Vamos aqui adicionar. Spended cargo homes. E por enquanto, auxiliar full tank nela. Aqui tá ótimo. Deixa eu colocar uma Vulcan Cannon aqui na frente. Uma aqui. E uma aqui. E daí a gente coloca a ventilação. E tá ótimo, né? Vou colocar alto aqui. Beleza. Não que eu vá colocar esse cara pra atacar. Mas nunca se sabe. Deixa ele aí dessa forma. Ok. Então com a Atlas agora, pessoal. Repara o seguinte. Nossa capacidade de cargo foi pra 4.300. Então a gente não vai precisar ter que ficar voltando aqui o tempo todo. Só por causa disso, tá? Agora realmente a gente tá bem mais tranquilo. Eu vou comprar aqui mais supply. Nós vamos precisar. Só tomar cuidado com a minha grana. Vou gastar 40k aqui em supplies. Ah, acho que isso aqui tá ok. E daí eu vou ali do outro lado encher o tanque de combustível em Naraka. Bem nesse lugar aqui. E daí a gente já vai fazer algumas missões que eu já escolhi. Já já mostro pra vocês. Vamos lá, pessoal. Que missões eu peguei aqui, tá? Primeiro, a gente tem um server nesse lugar aqui de um planeta. Daí nós temos um probe aqui, uma chip na verdade aqui na frente. E por enquanto é essas. Contudo, eu tenho duas bouts aqui que me interessam também. Uma é essa e a outra é essa. Eu já marquei elas aqui. A gente vai atrás delas, tá? Isso aqui falta 26 dias. Uh, é pouco tempo, né? Vamos atrás dela primeiro. Ela tá escondida num ice giant na nébula de Toyol. A única nébula que tem aqui é essa. Então ela tá num lugar aqui próximo. Eu vou gastar 21 dias. Daí eu vou ter 5 dias pra achar ela lá. Tá? Vamos tentar, galera. Estou chegando aqui na nébula. Vamos lá. Vou entrar lá dentro. Ele tá perto de um lugar ice, né? Uh, o problema é que a gente tem vários ice aqui. Tem esse e tem esse. Bom, não creio que seja nesse aqui. Porque eu estou descendo aqui e não achei nada ainda. Vamos lá perto do outro. Pra piorar ainda tem esses caras aqui que me deixam super lento. Aqui eu tenho alguma coisa ao redor. Uh, base dos lunáticos. Ai, 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 ai. Ai, galera. A que que você quer? Ele quer 8400. Paga e vambora. Paga e vamos fingir que nada aconteceu. Não, não. Ô, acabei de pagar. É, esse cara aqui eu vou ter que gastar pontos pra realmente sair dele. Tá, então gasta pontos aí e sai dele. Crap, galera. Que porcaria. Que porcaria. Tá Achei uma resource station Pelo menos isso Explorar ela aqui E fazer sábado Uou Bastante coisa Pelo menos isso aqui Pra alegrar meu dia, né Bastante tranqueira aqui Pega tudo Faz aí Eu deveria ser capaz De fazer sábado de agora Fiz Achei mais uma coisa aqui Tá ótimo Ok Deixa eu só ver Se a bounty ainda continua aqui Sete dias, né Ele provavelmente Era Frozen World Ou Não, é Ice Giant Ice Giant Então, outro Ice Giant Que tem é esse aqui E provavelmente tá lá Vamos lá, galera Tá, pessoal Eu procurei em todos os lugares aqui E realmente não achei, tá Não sei se foi bug O que que aconteceu Mas deixa essa missão pra lá Realmente a gente não conseguiu encontrar E você postou uma bounty aqui Porque você quer A destruição desse cara Não, sorry Não vai rolar Sorry, sorry Vamos analisar essas outras coisas aqui Primeiro vamos pegar você Você Tá um Baron World Aqui dentro de Zay, né Então vamos pra lá Vai dar melhor, galera Aquilo ali não vai dar pra gente fazer, não Infelizmente Ok Chegando aqui no lugar Vamos descer lá Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o Jump É esse Baron World aqui Tem que tomar bastante cuidado Não sei o que tem aqui exatamente Eu sei que tem perigos aqui, na verdade Tem Debris O que que tem aqui Nada demais, ok Vamos lá embaixo agora Aqui tem mais Debris Vou pegar as escadas Nada demais por enquanto Tomar muito cuidado Pra não ser surpreendido aqui Aqui tem Os Dormans, tá Os Reminants É esse o nome São Uma raça De IA De robôs, tá Eles geralmente odeiam humanos E aqui eu achei uma Ruína extensiva Que é maravilhoso Vamos explorar essa ruína Mas infelizmente Não achei nada demais nela Que porcaria Ela é uma ruína grande Mas ela não deu quase nada Tem alguma coisa aqui Olha o que que nós temos aqui Tomar bastante cuidado Não acho que seja a nave não Aqui nós temos uma Venture Cruiser Tá Será que a gente consegue recuperar? Na real até consegue Não é uma nave lá Essas coisas Mas pra mim já vai valer a pena A gente vai recuperar ela E pegar ela pra gente Tá galera Vamos dar um server aqui Realmente nada também Ok Vamos lá pra próxima missão Antes que a gente perca ela Você é um Dome and Probe Onde? Fox World Beta Arcus System Tá Então vamos lá Vamos procurar Esse Toxic World Galera Cheguei aqui no lugar Vamos entrar lá Ok E Só pra lembrar Era Um Toxic World Ok Tem alguns planetas Tóxicos aqui Tem esse Tem aquele lá embaixo Vamos lá neles E daí se a gente já Cumprir a missão Mas já vamos pegar Algumas outras coisas Aqui galera Vamos lá Eu adoraria Comprar o cara de combustível Na verdade Eu preciso muito Achar o mod Que diminui o custo Mensal Desses caras Tá Seria maravilhoso Opa Tem um domain Era Probe Aqui Vamos pegar ele Não fazer nada Pega tudo isso aí Tá ótimo Perfeito Vamos fazer Survey nisso aqui Tá Esse cara não era Pra ficar marcado Se fosse aqui Ah É uma Survey Ship Na verdade Tá Então Isso explica Por que que ela Não tá aparecendo ainda A gente tem que encontrar ela E daí fazer o survey Ela vai ter uma Survey Ship Assim Aqui é um probe Ainda Ainda não é o Survey Ship Aparentemente tem Monstros ali Pra gente destruir Vamos Da deploy Em todo mundo Cara Nem precisa Na real Que só Nós dois Já somos mais Que os suficientes Gostando 31 supplies Aqui pra deploy Cara É muita coisa Hein O que é 20 28 32 Tá Vamos na deploy Assim Tá ótimo Você ajuda Ele E eu me Viro Tá O voo Não vai morrer Tá Aqui são Naves Inúteis Não deveria ser Motivo De problema Pra gente Tá Como é que eu tenho Face Lens Cara O cara Encosta em mim E se arrepende Principalmente Nave pequena Ela encosta em mim E se arrepende Vai tomar Face Lens Na cara Arrebenta eles Arrebenta eles Ok Destruídos com sucesso Sobrou algum Não né Ok Vamos pegar todas As tranqueiras Aqui que eles deixaram No chão Beleza Vamos fazer o Savage Aqui Fizemos Nada demais Por enquanto Já vamos fazer o Surve aqui também Nada demais Também Então Vamos no próximo Planeta Tóxico Cadê Ué Não tinha outro Hum Tá Então Não deveria ser Aqui galera Vamos em outro lugar Ok Tinha outro Planeta Tóxico Desse lado Aqui Eu não tinha visto Tá galera Vamos primeiramente Pegar essas tranqueiras Aqui Vamos pegar Engajar isso aqui Eu vou dar Deploy só na minha nave Ela é mais que o suficiente Pra lidar Isso aqui Tá Vamos lá Mas deveria ser Ok Aparentemente Tá Mais difícil Que eu imaginava Nesses caras Que eles são rápidos Né Vou pegar ele Ok Destruído com sucesso Agora esse cara Do outro lado Que eu consegui virar Pra ele Vai dar bom Mano Ok Acertei com sucesso Tá ótimo Minha nave Tá muito boa Contra naves menores Tá Naves maiores Com armadura Que vão ser problema Vou ser muito sincero Do scavenge Aqui Nas operações Pegar mais Tranqueira Aqui Tá ótimo E vamos agora Pra esse cara Ganhou 50 mil Vamos explorar Achei tranqueira Vamos ver Nada demais Mas tá ótimo Mas a gente já Ganhou uma grana Aqui com a missão Né Tem um dome Pro do outro lado Também Vamos escanear ele Tem De novo Tem Defesas automáticas Aqui Mas vamos que vamos Pessoal Nós evoluímos Mais um ponto Aqui E eu vou usar Esse ponto Justamente aqui Pra reduzir O consumo Mensal De manutenção Tá Vamos pegar ele Isso aqui vai Dar bem bom Pra gente Reduzir o consumo Mensal De manutenção É muito importante Pra quem quer Ter frota maior Tá Eu vou aproveitar Esse lugar aqui E vou fazer Survey Em todos Esses planetas Aqui Você tá For survey For survey For survey Mas tem uns caras Lá do outro lado Que a gente não fez Então vamos lá neles Pessoal Eu acabei achando Um piloto Aqui ó Vou até colocar ele Pra pilotar Por enquanto Essa na Ué Não era um piloto? Tá Então eu achei Um comandante Depois Então deixa pra lá Vou contar uma coisa Pra vocês Que não era verdade Acho que eu fiz Survey em tudo Aqui Não Ainda tem esse planeta Aqui que faltou Vamos lá nele Fazer o survey nele Chegando aqui Survey feito Tá ótimo Então beleza Fizemos o survey Nessa região Aqui Nessas estrelas Eu posso aproveitar A minha passagem Aqui E fazer survey Nos outros lugares Também Quem sabe A gente não ache Alguma coisa Interessante Essa é a vantagem De ter capacidade De carga Porque vale a pena Agora eu continuar Explorando Dado Que eu consigo Carregar as coisas Aparentemente Só tem um planeta O que que tem aqui Tem um probe Vamos pegar esse probe Continuar aqui Nada demais Ok Mas tranquilo Vamos fazer sábado Aqui também Pra pegar essas trinqueiras Perfeito Só ter certeza Que não tem mais nada Não tem De qualquer forma Eu vou vir aqui Perto da estrela E soltar Um Scan array aqui Nada demais Vamos pra próxima Aqui tá galera Let's go Aqui galera Eu achei Um probe Vamos pegar ele aqui Rapidinho Perfeito Probe achado Com sucesso Vamos pegar todas Essas trinqueiras Aqui Perfeito Só que Aqui embaixo Também Tem uma estação Eu acho Não Também é um probe Tá Vamos pegar esse probe Aí Peguei o probe Nada demais Tem um gamma core Na verdade Que é alguma coisa Interessante Por enquanto é isso Eu vou Ainda Aproveitar Esses locais Só soltar Um scan array Aqui Tudo que eu já tinha Parece que tem alguma coisa Aqui pra baixo Não tem não É uma impressão Minha Ok Vamos embora galera Vamos embora O setor todo Foi Escaneado Com sucesso Realmente Não tem mais nada Aqui Perfeito Então Todas essas estrelas Aqui foram escaneadas E agora Eu tenho Uma decisão A tomar aqui Porque eu posso Tanto continuar A minha Exploração Aqui Ou voltar Pra me livrar Um pouco de itens Aqui Pra depois Continuar o scan Tá Eu vou deixar Pra pensar Sobre isso No próximo episódio Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Espero que tenham gostado Esse foi Star Sector Pra vocês Tem muita novidade Dentro do jogo Que eu acabei Ainda não conseguindo mostrar Mas vai dar bom Assim Eu espero Tá galera Um grande abraço Do ACA E até a próxima Tchau Tchau